O que vai acontecer? E aí, como que fica essa situação? O pai e o avô de Kardec presos, as mulheres da família desesperadas? Um pouco antes dessa prisão, o terror estava se espalhando pela França. E eu encontrei um discurso do avô de Kardec falando disso. Aquele que comentamos, o Mará, e todos aqueles implantando o terror, as pessoas sendo perseguidas, mortas. E esse discurso fala muito do espírito, das ideias desse homem, que seria o avô de Kardec, e infelizmente não chegou a ver o neto. Mas olha que interessante. No discurso dele, ele vai dizer, Já era tempo de parar a fúria de Mará e da Montanha, que era o grupo ligado ao Robespierre. Veja os camponeses do departamento de Vendêia e outros com o chão forrado de corpos. Essa loucura, esse terror está levando à morte os camponeses. Veja o destino que espera se vocês hesitarem em tomar uma decisão, ele dizia para o povo de Burguembrez. Ouça os gritos de suas mulheres, a fúria dos filhos sendo abatidos. Veja o sangue de seus irmãos correndo pelas ruas. Qual de vocês pode ter pensado em tudo isso, quando nos dedicamos a formar a Convenção Nacional? Pois é. É uma parte de seus membros. São esses homens, vomitando pelo inferno para devorar a espécie humana. São a ferro, fogo, homicídio e pilhagem que eles pegam o republicanismo. O quê? Esses crimes se tornarão a tocha da nossa revolução. Vamos continuar agindo, agir usando a razão e as virtudes, sem a qual não pode haver sociedade e o governo. Não, cidadãos, vocês não vão sofrer. Seus corações viram os crimes de Mará e seus pares. Temos o dever de denunciá-los. As virtudes de Petion, Brisson e todos aqueles que eram os que pensavam, devem ser honrados, que foram mortos pelo Robespierre. Ué, mas está na cara que eles mandaram ele para a guilhotina. Aí o Robespierre mandou um dos seus algozes, que era conhecido até como sendo o Tigre de Ain, ir lá e prender todos eles. Prendeu esses líderes, que estavam tentando colocar o povo contra os que estavam pregando o terror. E aí está o pai e o avô de... Eles foram levados para Lyon e, na prisão, o avô de Kardec fez um discurso inflamado, dizendo que aquilo não representaria a derrota nem a submissão deles, mas o símbolo da luta. E os carcereiros, ouvindo isso, sem um dispositivo legal, guilhotinaram ele durante a noite, ali na manhã seguinte. Nossa. Para ser um símbolo, nós não vamos aceitar um discurso desse. Certo. Todos os outros também foram condenados à morte, inclusive o pai de Kardec. E olha que se isso se efetivasse, ele não teria nascido. Pois é. O que acontece foi o seguinte, logo depois eles evocaram um dispositivo legal de que ninguém poderia ser julgado fora do departamento que vivia, que havia nascido. Sim, sim. E eles tiveram que ser levados de volta para Lyon. Então, eles saíram de Lyon e foram para Lyon. No trâmite disso, e nas circunstâncias do novo julgamento, perdeu o poder o Robespierre. E ele acabou sendo guilhotinado, o próprio instrumento que ele usou para provocar o terror. Essas circunstâncias novas permitiram que eles fossem liberados, foram absolvidos. Então, o avô de Kardec acabou morrendo na guilhotina e o pai foi solto. Então, eles passaram a viver juntos, o pai de Kardec, a mãe e a avó e um parente próximo, um tio, na cidade de Burguembrecht, ali numa aldeia próxima de Burguembrecht. A esposa de Jean, que era a Jean-Louise, ela havia tido já dois filhos antes de Kardec. Para a época, ela já estava com a idade um pouco avançada para ter um terceiro filho. Mas ela havia perdido os dois primeiros filhos, eles haviam morrido jovens ainda, ainda criança, menina. Então, qual foi a decisão deles? Vamos levá-los para uma casa focada na proposta da saúde, que era em Lyon. Um químico havia criado um ambiente onde se utilizava águas minerais a favor da saúde. As pessoas que vinham de fora tinham estalagens, tinham quartos e recebiam acompanhamento médico. Então, a decisão foi muito lúcida. Levar Jean-Louise para esse local, esperar o nascimento e ter um acompanhamento após o parto. E foi o que ocorreu. Por isso que ele nasceu em Lyon. Kardec nasceu em Lyon e voltaram para a cidade natal dele só seis meses depois desse nascimento. Mas ele nunca chegou a morar em Lyon. Ele viveu na cidade de Burguembrecht, numa família tradicional, tendo heróis ali, uma família de heróis. E numa infância muito boa, a mãe teve restituída depois a casa e recebeu uma pensão pela morte do avô, que foi injusta. Sim. E aí essa pensão permitiu que eles tivessem uma vida bem confortável. E depois a mãe de Kardec, nós vamos contar depois as consequências disso. Então, eu ia falar para você isso. O nosso tempo ainda é curto, mas você poderá um dia falar sobre a mãe de Kardec? É, a mãe de Kardec, como foi a infância dele, a educação dele, tudo o que Kardec viveu. E a avó? A avó era uma pessoa... A avó era... Nossa, imagina uma senhora daquela, abnegada, tendo o marido morto na Revolução. Sim, em circunstâncias desse tipo. Ou seja, Kardec foi criado pela avó e pela mãe, num ambiente rural, numa família, numa mansão que eles viviam, que eles tinham posses, tinham condições, mas numa cidade que era a capital do Estado, e tinha muitos bons recursos para a educação, tinha biblioteca, tinha... Era muitos recursos naturais e também culturais para que ele tivesse uma infância fantástica. E dá para entender por que que depois, quando ele já é um professor, ele vai até constituir uma escola para moças, né? Porque na França, poucas estudavam... Ele vai formar um grande colégio, um liceu, vai ter vários momentos da vida dele, todos os momentos da vida dele estavam voltados para a educação. E a outra coisa que era fundamental em Kardec, veja que interessante, as duas palavras que definem Kardec, desde o seu início, desde a tradição da família, são liberdade e educação. Então, liberdade e educação. Presta atenção nisso, porque o nosso tempo hoje acabou, Paulo. Passou rápido, né? Foi tão interessante esse assunto. As pessoas podem encontrar no livro mais detalhes sobre a história que a gente está apenas... Isso. Então, para você ter o livro ou para você trazer algumas questões para a gente, escreva revoluçãoespírita.tvmundomaior.com.br E para você acompanhar o nosso programa, no Facebook, é facebook.com.tvmundomaior. E no Youtube, youtube.com.tvmundomaior. Escreva para a gente. Muito obrigada por hoje e um abraço a todos. Direta portador do Vídeo da Viver. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Música Vídeo da Vídeo da Viver. Vídeo da 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 V